Ele atua em setores que muitos acreditam não ajudar na solução dos problemas aqui na Terra. Sua empresa ficou fora de índice ESG. Será que um dos maiores empreendedores que o mundo já viu tem como nos ensinar algo sobre ESG? É isso que vamos descobrir hoje. Seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Helena Sakai, eu sou editora do Green Business Post. E vamos entender quais os trabalhos de responsabilidade ESG Plus do Elon Musk. Então sigam-me os conscientes, a gente vai começar falando sobre aquela imagem que colocamos no começo do vídeo. Que eu coloquei assim, sem isso você não vai mudar o mundo. Sem isso o quê? E aí depois a gente vai trazer os resultados do Elon Musk, que é o nosso exemplo de hoje. Rapidamente, porque a gente vai falar mais sobre os impactos que ele tem causado, impactos positivos para a nossa sociedade, nosso planeta. E é isso. Então vamos começar. E o que é isso que se você não tiver, você não vai mudar o mundo? Que eu coloquei o Elon Musk como exemplo de alguém que tem, não que ele seja o melhor, mas ele consegue atingir resultados que são os impactos que a gente tanto quer, né? Então vamos lá. Se você não entende de negócios, você não vai mudar o mundo. Você precisa entender de gestão das organizações. Então esses negócios que eu tanto falo, e tem gente que não gosta desse termo, são as trocas voluntárias. Todo ser humano precisa fazer trocas voluntárias, porque ninguém consegue fazer tudo. Ninguém consegue fazer a roupa, a própria comida, pegar água, fazer a própria energia, fazer a sua própria moradia. Então cada um troca com quem consegue. E aí a sociedade se divide em seus trabalhos e aí a gente troca e utiliza-se a moeda para fazer essas trocas de forma mais fácil. E essa questão de negócios que a gente fala de gestão de organizações é porque quem impacta mais são as organizações. Então você que é profissional de ESG, que quer entender de ESG, precisa entender de gerir organizações, porque as demandas ESG, como eu coloquei no próximo tópico, não serão atendidas. E por que isso? Então eu coloquei algumas demandas ESG ali, diversidade na contratação, impacto ambiental, ISO de gestão de qualidade, gestão ambiental, resíduos sólidos, eficiência energética, energia renovável. Então são vários pontos aí que as organizações, na sua maior parte, têm dificuldade de sequer olhar para essas demandas, porque a gestão da organização já é muito difícil. As empresas, os governos, eles precisam manter um foco, tem que ter um foco naquilo que ela foi criada para fazer. Então, exemplo, uma padaria foi criada para fazer pão. E aí só para fazer o pão, vender o pão, tem muita dificuldade. Você tem que ver o ingrediente, se está bom, você tem que ter um padeiro que chega no horário, tem que ter um padeiro reserva, se esse fica doente tem um outro, né? O pão tem que ser bom e se tem que conseguir vender as pessoas, tem que comprar o seu pão. Senão, você não consegue impactar nada, né? Se a sua padaria morrer, não tem mais impacto. Então, você como gestor aí, ESG, precisa entender de gerir a organização para poder ajudá-la a chegar no nível de profissionalização para que aí sim ela vai ter condições de respirar, né? Enxergar o seu entorno, né? Porque ela vai estar mais tranquila em seu trabalho de dia a dia, já vai ter mais profissionais aí trabalhando, sem que você precise estar lá, né? E a empresa vai estar assim, rodando mais sozinha, entre aspas, né? E aí você vai poder, então, se dedicar aí a aprimorar outros impactos, né? Que estão próximos aí à sua cadeia de valor. Então, eu digo aí que, não que o Elon Musk seja o melhor gestor do mundo, mas eu trouxe ele porque ele tem resultados de impactos, né? E essa é a diferença com o ESG atual, né? Por isso que tantas pessoas criticam o ESG, porque o ESG, geralmente, né? Se tem essa demanda de forma impositiva, sem saber, né? Que as condições das organizações de poder absorver, né? Essas práticas e muitas vezes são praticadas de forma errada, né? Enfim, sem um profissionalismo, sem a forma certa de se trabalhar. E já vimos aí muitos erros aí que eu coloquei até no meu livro, que eu vou comentar mais pra frente. Então, está prejudicando as organizações ao invés de ajudá-las, né? E aí, se você prejudica a organização, ela não vai conseguir impactar positivamente na sociedade, no meio ambiente. Então, esse é um detalhe bem importante da área de ESG, que precisa aí ser melhorado. E a gente trabalha com o ESG dessa forma. Primeiro aí, a governança, a gestão da organização, né? Aprimorá-la, solidificá-la, pra então, né? Aprimorar aí outros aspectos sociais, ambientais. Vamos, então, para um exemplo aí de personalidade que temos aí. Grande personalidade de alguém que sabe bastante de negócios, sabe bastante de gestão e de fazer essa roda girar. E ainda olhar os impactos ao redor e ainda, enfim, vocês vão ver aqui, vamos começar aqui falando dele, pelos resultados, pra vocês verem que realmente ele sabe porque ele tem resultado. Quem tem resultado sabe, né? Tá fazendo alguma coisa certa. Então, quais são os resultados do Elon Musk? Eu começo aqui pelo SpaceX, né? Que é a parte de exploração espacial que ele tem, o serviço, né? Ele conseguiu criar aí o primeiro foguete reutilizável, né? Nem a NASA conseguiu, nem a NASA achava que era possível. Então, foi seu foguete chamado Falcon 9, ele conseguiu fazer a proeza, né? De levantar o foguete, né? Fazer a atividade normal que a gente conhece de levantar o foguete. Aí, ele lança os satélites lá, que ele tem da outra empresa Starlink. Aí, ele conseguiu que esse foguete voltasse, geralmente é descartado. O foguete volta e voltou direitinho e pousou direitinho. Então, aí ele consegue economizar milhões aí. Na verdade, nem sei quanto que economiza, mas com certeza milhões, porque é muito caro os foguetes. E aí, economizando, ele consegue fazer esse serviço ser mais viável. Então, vamos rapidamente aqui nos seus resultados, pra gente poder focar, então, nos impactos, né? Starlink, que é a empresa de satélites que oferece aí internet. Então, ele conseguiu oferecer a primeira serviço de internet por satélite, que é rápida. Não existia internet de satélite rápida. E global, ele consegue oferecer aí um sinal pra todo lugar do globo. Qualquer lugar. E aí, eu até trago aí uma notícia que ele conseguiu, ele tá conseguindo oferecer esse serviço para o pessoal da Amazônia, né? Que é bem remoto, no meio do mato. Não tem, não tinha como ter internet. Agora, ele deu, até teve essa doação, né? Aqui a notícia tá mostrando que ele doou aí pra 100 escolas no Amazonas e Pará. Então, vocês que estão aí nas comunidades remotas, vocês podem agora estar cobrando de seus municípios e governos o serviço, né? Contratação do serviço da Starlink, porque agora existe um serviço que poderá atendê-los. Bom, rapidamente, então, outro resultado dele é o Tesla, né? O Tesla se tornou aí o carro mais vendido do mundo e é o primeiro elétrico. Ele ultrapassou aí a Toyota. Então, deixa eu mostrar pra vocês a notícia, né? Que estão falando aqui. Carro da Tesla, esse modelo, né? Ultrapassa a Toyota Corolla, que era o primeiro mais vendido do mundo. E ele é um carro elétrico, né? Então, ele conseguiu ultrapassar um carro a combustão. Então, é um feito histórico aí. E, por final, temos aí o X, que é o antigo Twitter, né? A rede social. Ela é a mais buscada do Google. Então, temos aí o Elon Musk, que ele postou esse print. Então, vocês podem ver que o Elon Musk aqui, ele postou um print, mostrando aí que o Twitter tá mais buscado aqui que acima do Instagram e do Facebook, né? Nas buscas do Google. Então, isso é bem relevante. Aqui, eu acabei esquecendo de mostrar pra vocês que o Elon Musk, ele foi, como eu comentei no começo, né? Ele foi, ficou fora de um índice SG lá da Dow Jones. S&P 500, né? SG. E ele fez essa postagem aí, criticando, né? Porque ele ficou de fora com a Tesla, mas a Exxon, que é de exploração de petróleo, ficou dentro. Então, ele pensou assim, ué, eu que tô investindo em energia renovável, né? Outras formas de motores que não há combustão, que não vai usar combustíveis fósseis, né? Não renováveis. Eu fiquei de fora e quem produz o combustível fóssil ficou de dentro. Então, ele ficou bem bravo e criticou aí o SG. E aí, então, visto aí os resultados, a gente pode concluir, então, que realmente ele sabe aí manter as suas organizações aí funcionando bem, ainda traz bons resultados. Isso significa que a pessoa entende de negócios, de trocas voluntárias, antes de fazer a organização se profissionalizar, né? Ao ponto de poder pensar aí nos impactos ESG. E antes de irmos para os impactos do Elon Musk, né? Então, se você se gostou do conteúdo até agora, né? Que é o que eu fale mais a respeito de outros pontos, né? E meia pra aprofunde, faça outro vídeo, que não vai dar tempo, porque eu preciso... Senão o vídeo fica muito longo, né? Curta, se inscreva, compartilhe, né? Esse conteúdo. Nós também trabalhamos aqui por uma causa aqui no canal. Nossa causa é nortear aí as melhores práticas para as organizações, pra que elas tenham mais solidez, né? Justamente elas sobrevivam, pra elas poderem estar aí impactando melhor, que aí fica mais fácil. E aí eu escrevi um conteúdo aí organizado na forma de um livro, ESG Aprenda com 5 Casos de Fracasso. Então, se você conhece gestores, eu quero aprofundar seu conhecimento, adquira o livro e todo o valor arrecadado será direcionado para a Aware Alliance, nossa iniciativa sem fins lucrativos, né? Que é a nossa causa aí. E possui também ferramentas de gestão pra esse norteamento do ESG. Então, tá aqui o link na descrição pra quem tiver interesse. Então, vamos aí pros impactos do Elon Musk. Quais as contribuições ESG Plus de Elon Musk? A gente fala de ESG Plus, porque o nosso ESG é esse diferenciado, né? Diferente do que está sendo feito, a gente quer corrigir os erros do ESG atual. E o ESG Plus aí, ele é mais aberto, segue a lógica do progresso colaborativo, no qual a gente valoriza aí a diversidade de práticas da comunidade em detrimento de uma única verdade, né? Uma prática impositiva que estiver errada aí, vai todo mundo pro mesmo buraco, e aí o ser humano vai se extinguir, né? As atividades se extinguem. E falando em extinção, temos tudo aí a ver no primeiro impacto que eu listei aqui do Elon Musk, né? No setor de exploração espacial que ele atua. Então, geralmente, né? A comunidade, quando vê esse tipo de trabalho aí, de exploração espacial, as pessoas têm muitas críticas aí nas redes, falando assim, pra que colonizar Marte, né? Eles acreditam que é um dinheiro mal gasto, gasto à toa. Porque eles falam assim, se a gente não consegue nem cuidar do nosso planeta, pra que ir pra Marte pra destruir lá também? Mas não é essa lógica que a gente tem que pensar. Justamente essa questão de extinção que eu comentei, a gente precisa pensar, né? Que, na verdade, existem ameaças à vida na Terra, no planeta, seja por cometas, seja por erupções vulcânicas, as intempéries, seja por terremotos, tsunamis gigantes, né? A gente tem muitas usinas nucleares, e a gente não sabe as consequências de um tsunami destruí-las. Então, tem muitas ameaças à nossa vida no planeta, à nossa extinção como espécie e outras espécies, e precisamos pensar em sobreviver, manter a nossa espécie, e é isso que Elon Musk propõe, né? Com a exploração e colonização de Marte, por exemplo, pra gente poder ter aí, levar o nosso legado, o nosso trabalho e nossa espécie, outras espécies pra outro planeta, a fim de minimamente sobreviver, caso um desastre aconteça e destrua o nosso planeta, a nossa civilização como um todo. Então, é nesse sentido que a gente pensa em exploração espacial, né? E outro ponto que eu não listei, mas eu vou comentar rapidamente, a importância do setor espacial, né? O espaço é tão difícil de ser explorado, é um ambiente tão hostil à vida, que forçou o ser humano a criar diversas tecnologias para que fosse possível os astronautas, né? E construírem lá a estação espacial e voltarem em segurança. Então, todas essas tecnologias que você está aí, na sua mão celular, esse vídeo, a comunicação, a reunião online, tudo veio aí do setor espacial. Então, temos que, muito que agradecer a esse setor, porque eles, eles puxam a evolução do ser humano aí, por causa da dificuldade que é de se trabalhar nesse setor. E aí, o outro ponto que listei, não consigo aí estar listando todos, mas, os principais, esse outro de segurança na comunicação, né? O Elon Musk aí está com Starlink, com milhares de satélites ao redor do nosso planeta, e oferecendo a internet de forma rápida. E essa internet, é difícil, é muito difícil de ela ser interceptada, de ela ser derrubada, né? Porque esses milhares de satélites estão interconectados entre si. Se um cair, a internet continua. Então, a importância de segurança da comunicação, eu digo, porque vemos aí guerras, né? E, geralmente, a primeira coisa que um atacante, né? Como o Putin lá na Ucrânia, a primeira coisa que eles fazem é cortar a internet do seu alvo, cortar a comunicação do seu alvo, para que ele não consiga se organizar para se defender. E aí, a Ucrânia aí recebeu o suporte da Starlink e pôde aí estar se comunicando e se organizando e se defendendo aí de Putin. Então, esse é um ponto, né? Outro ponto também tem a ver com a conexão da internet, agora com satélite, né? Para povos que estão aí, estão aí sendo, que estão em reféns de ditaduras, né? Então, eles querem se organizar para trabalhar sua liberdade. Então, temos esse tipo de benefícios e os impactos sociais. Bom, seguindo em frente, na questão de energias renováveis, com a Tesla, né? Que o Elon Musk, ele desenvolveu, né? Temos aí uma grande crítica, e por isso que eu coloquei aqui, problemas com baterias ou a segurança energética, né? Então, temos aí, eu trago aqui três problemas que a comunidade vem levantando, que é com relação ao descarte da bateria, né? A bateria ainda não tem aí um processo bem definido de descarte e não pode ser descartada de qualquer forma, senão causa aí um impacto negativo no meio ambiente. Temos aí também a bateria de lítio, né? Que precisa da mineração do cobalto. E aí, esse trabalho de mineração descobriu-se aí que existe um trabalho forçado, trabalho infantil, então, precisa melhorar também nessa área de trabalho decente. E o outro ponto são com relação ao preço ainda da bateria, né? O pessoal comenta que depois que a vida útil acabar da bateria, por exemplo, dos carros elétricos, ele ainda é muito caro para ser comprado, então, eles estão se questionando será que então vale a pena ter esse carro elétrico para depois ter que pagar um absurdo de caro, novamente, né? Já comprou o carro, agora tem que pagar um absurdo de preço para ter a bateria, uma nova bateria, né? Então, eles estão questionando isso. Mas, eu olho assim, com bons olhos, a questão das baterias, desses motores elétricos, Energias renováveis, porque eles trouxeram aí mais segurança energética, né? Uma nova forma de ter energia é mais, traz mais uma opção, né? De fonte de energia e aí traz mais segurança energética e já temos aí montadoras, empresas automotivas, falando de motores híbridos, né? De elétrico com a combustão e com de hidrogênio, então, muito mais segurança energética e também as motores elétricos também têm muito menos manutenção. Então, temos benefícios e temos problemas e problemas como qualquer setor que está em desenvolvimento vai surgindo e vai tendo que aí descobrir como vai resolvendo. Então, ainda é muito mais recente do que o setor de combustão, de petróleo, por exemplo. E aí, eu coloquei ali os jogos e o youtuber, então, que tem relação com os problemas da bateria e a segurança energética, né? Então, na verdade, assim, temos muitas youtubers que são críticos, grandes críticos dos jogadores de jogos digitais, né? Tem muitas pessoas que não gostam, que depreciam, que os diminuem, mas principalmente youtubers, eu já logo mando esse recado, os youtubers só são youtubers, só podem ser youtubers porque houve um desenvolvimento aí de placas de vídeo e isso só pode ser possível porque houve o desenvolvimento do setor de jogos digitais, né? Os jogos aí bombaram no mundo, né? A população, né? As pessoas, elas gostaram, começaram a jogar, comprar jogos e aí foi necessário desenvolver computadores cada vez melhores para que os jogos pudessem rodar, que é bem, os jogos é como se fosse o setor espacial, né? que ela demanda muito da máquina e aí foi necessário se desenvolver aí máquinas melhores e é por isso que hoje temos aí a possibilidade de fazer vídeos nessa qualidade, nessa velocidade, edições de vídeo por causa do setor de jogos digitais, né? Então, eu penso nessa mesma forma, será que nós não teremos uma evolução nas baterias, né? Com esse setor de motores elétricos, de energias renováveis, essa nova forma de explorar energia, de captar energia, seja solar, seja eólica, então, talvez seja, talvez melhore as baterias, talvez criem baterias melhores, né? Então, eu acredito que estamos ainda no processo para descobrir. E aí, por final, temos o setor da comunicação que comentamos um pouco anteriormente, mas, mas eu queria falar bastante mais sobre a rede social também, né? Que o Elomas comprou lá e hoje é o antigo Twitter, é o X, e ele tem benefícios sociais interessantes. Então, a gente vê aí no X, muitas informações que não são compartilhadas por grandes mídias, na TV, Na notícia, e passam como se nunca tivessem ocorrido ou como se nem existissem. Mas, na rede social, a gente conta com as pessoas, as populações, as comunidades que compartilham conhecimento, compartilham acontecimentos no seu bairro, onde moram. Então, a gente tem um acesso à informação maior, né? E eu acredito que isso aí é de grande benefício saber aí assuntos, acontecimentos que, por algum motivo, não estão sendo aí divulgados, né? Pela imprensa tradicional. Temos também o ponto da liberdade de expressão que também comentamos ali com relação à segurança de comunicação, né? Na questão dos povos dominados por ditadores e não só por ditaduras, mas todas as pessoas aí podendo se expressar e por isso aí podendo compartilhar conhecimento, podendo compartilhar sua opinião e esse conjunto aí de conhecimento é que faz a sociedade ir evoluindo, né? Com a diversidade aí de opiniões. E, por fim, tem a checagem colaborativa. Então, nem temos acesso à informação, mas precisamos saber o que é verdade e o que é mentira ou errado, o que está errado. Então, a gente tem aí o desenvolvimento das inteligências artificiais que hoje conseguem imitar, conseguem fazer a nossa imagem perfeitamente e nossa voz também. Então, elas podem aí estar simulando você, né? A sua imagem, a sua voz, falando e fazendo algo que você não fez, mas vai parecer que você fez. então, existe esse problema na atualidade. Então, a checagem é algo muito importante e essa checagem colaborativa que o Elon Musk colocou lá no X é bem mais interessante do que a checagem por apenas algumas entidades que se dizem donas da verdade, né? Então, a checagem por uma quantidade de milhares, milhões, bilhões de pessoas que muitas, em sua grande parte, não tem nada a ver ali com o assunto diretamente, então, elas têm muito menos chance de terem conflito de interesse para checar uma informação ali do que algumas entidades apenas, né? E aí, o Elon Musk pode nos ensinar algo sobre o SG Plus ou não pode? Comenta aqui o que você achou dos impactos do Elon Musk, né? O que você pensa sobre gestão, saber de gestão? Eu acabei até esquecendo de mostrar para vocês. Eu tenho aí um artigo para quem quiser se aprofundar no estudo, eu vou colocar o link aqui na descrição sobre essa parte de entender de negócio, de gestão, para você poder estar impactando melhor. Mas, enfim, como vocês viram, o SG, como eu comentei, está sendo aplicado de uma forma prejudicial às organizações e aí a gente precisa estar corrigindo os trabalhos do SG e por isso que a gente, nessa comunidade, a gente trabalha com o SG Plus. E a gente no canal também se aproveita, né, dos benefícios que o Elon Musk está trazendo para a sociedade, seja com relação a acesso à informação. Então, a gente também faz vídeos, eu sempre coloco por aqui os nossos futuros vídeos sobre assuntos que não estão sendo mostrados na mídia, né, o nosso próximo vídeo aí é uma dica aí, que não estão sendo mostrados pela mídia e assuntos importantes, né, de grande impacto social e ambiental que não está, infelizmente, está há meses aí acontecendo, muitas pessoas envolvidas, muitas manifestações e não aparece na mídia como se não estivesse acontecendo. E aí as pessoas que não estão envolvidas não estão nem sabendo, né, de crises aí que estão ocorrendo no mundo. Então, eu vou sempre colocar aqui e se vocês quiserem, não quiserem perder aí nenhuma notificação das nossas redes, se inscreva na nossa newsletter porque nem sempre as redes sociais elas notificam toda a comunidade. Então, a gente tem aí o nosso newsletter gratuita que também a gente beneficia aí nossas comunidades com cupons, né, descontos de parceiros, então, acompanha aqui que a gente faz também eventos, né, e promoções para vocês. Esse é mais um vídeo do Green Business Post, impactos responsáveis para comunidades sustentáveis.